Música Bom pessoal, a gente vai falar das notas de atualização 13.9 E sim, eu sei também que vocês estão esperando Para falar dos mil itens que vão mudar Esse é o vídeo de quinta-feira Eu vou analisar todas as mudanças E colocar a prévia delas para vocês aqui Mas, esse vídeo de hoje A gente começa a light na última atualização Antes do patch de meia temporada Então hoje a gente fala do que vai chegar no LOLzinho Nesse mesmo dia, na quarta-feira E na quinta-feira a gente fala do futuro Do que está chegando aí Para o próximo patch de meia temporada que é gigante Bora lá Esse vai ser bem light, viu rapaziada Porque como a gente vai falar muito da manhã Eu vou só comentar tudo o que está rolando Colocando, obviamente, os pontos mais importantes Vamos lá Primeiro que o 13.9 Ele é um patch menor Eles mesmos falam aqui Patch menorzinho, patch tranquilinho Quando nos preparamos para É... O 13.10 Será a maior atualização E tudo Mas tem coisa muito grande aqui Eu acho que eles De propósito Colocaram certas coisas nesse patch aqui Para testar Menos coisa na pré-temporada Porque já vai ser coisa demais Então a gente começa com a Nico Cara, a Nico realmente tomou o rework E assim O que é assustador do rework da Nico Para mim Não é o rework em si Mas sim a agilidade que a Riot teve Em implementar esse rework Porque desde que a gente teve o primeiro vazamento Eu sei que demorou muito tempo Se for considerar Desde que o tempo foi lançado Mas... Desde que isso foi mostrado Rapidamente ele se tornou jogável Acho que todo mundo vai jogar de Nico Inclusive tem a possibilidade da Nico Ser jogada na Jungle Então acho que isso vai ser legal Para todo mundo Eu já fiz um vídeo sobre Mas a gente vai ler Porque essa aqui é a mudança final Para a gente entender Então, primeiro A passiva dela Encanto Inerente Que se eu não me engano O nome não era esse antes Vou até Pegar uma colinha aqui da Nico Para a gente ter essa... Se bem que talvez o Law Week Já mudou para Encanto Inerente Mas... É, era Encanto Inerente já Não, na verdade já trocou Que triste Eu queria ver se o nome das coisas Era igual Mas... Acho que era Encanto Inerente já Então, Nico pega a Shoma Ao ficar próximo a um monstro não épico Tropa, armadilha, sentinela Ou planta por dois segundos Então tem um tempinho A Nico armazena o Shoma deles Nico pode clicar na própria barra Para tornar essa unidade Clique no rosto da Nico Para voltar a ser Nico Clique no X Para limpar o Shoma atual da Nico Você pode armazenar uma unidade por vez Rapaziada, isso aqui Se tornou teoricamente A maior trollagem da face da Terra Inclusive, eu acho muito bom ter esse tipo de coisa Na League of Legends Porque é o tipo de coisa que gera conteúdo bonitinho Fofinho E que vai gerar as plays de um bilhão de Ki Vamos enumerar as top 3 plays Que eu penso na minha cabeça aqui Que você pode fazer com isso Primeiro, matar uma galinha E se tornar uma galinha E ficar na posição da galinha lá E matar alguém que estiver chegando perto de você Essa é fácil, né? Segunda, se tornar uma Ward Essa é potente Ficar lá parado Você pode se tornar tanto a Ward Quanto a Sentinela Detectora Mas a terceira e mais maligna Na minha humilde opinião É você se tornar um Minion E andar para além Essa vai pegar muita gente, tá, rapaziada? A do Minion A do Minion Vocês vão... Ó De todas As transformações da Nico Ela virar o Minion E ir no meio da Wave Ah Vocês vão ver como é que vai ser isso aqui O disfarce da Nico dura O disfarce não se disfarce mais ao sofrer dano Apenas se o dano fosse matar o disfarce Ou a sofrer controle de grupo Então O disfarce dela tá muito melhor Porque antes ela tomar uma porradinha E sair Agora, se ela for outro campeão Ela não vai se transformar de cara E Se ela for um Minion Ou uma Ward Vai ter que bater três vezes Vai ter que bater no Minion bastante Nico for Speedo Que ela não herda mais a velocidade de ataque E velocidade de movimento do alvo Se o atributo for maior que o dela Então O que acontece aqui É que ela não É Nico for Speedo Agora que eu entendi Que Isso era uma mecânica que ela tinha Que Acabava não É Acabava ajudando ela na realidade, né Porque ela Ganhava Principalmente a velocidade de ataque A velocidade de movimento, perdão Que era o mais relevante De quem ela disfarçou Então ela tinha sempre uma pessoa Que ela podia disfarçar Pra chegar na lane mais rápido Isso era uma mecânica E o tempo de recarga Foi de 25 a 10 segundos Com base no nível Pra 2 segundos Então Ficou 2 segundos ali Pegou a Choma do cara Transformou Cara Isso aqui Vai demorar muito tempo Pra o pessoal Pegar Tipo A galera não vai De cara Saber fazer as malandragens Com isso aqui Dá um tempinho Pros mono Aprenderem Vai ter aquele videozinho .exe da Nico Vai ter um video interessante Você vai ver todas as horórias Que dá pra fazer Competitivamente Isso aqui é muito legal Porque tem agora real aplicação Na realidade eu nem falei isso Mas Como foi o work da Aurelian Sol O da Nico também tá sendo O mesmo nível Que tipo assim Esse champion aqui Ele era pra ser desse jeito Toma A gente imaginou ele assim Só que a gente não conseguiu soltar Imaginamos dragão e estelar Entregamos dragão das 3 bolinhas Toma dragão e estelar Imaginamos Nico Transformadora Não era muito legal né Tá aqui Nico Transformadora Certinho Como também imagino que a Shivana Vai ser E o Skarner ano que vem Então tipo Da Shivana e do Skarner Vão ser esse papo aqui Muito ansioso pro da Shivana Expando essa linha aqui Continuando Explosão fluorescente Dano secundário Terciário do estouro Que são as bolinhas que eu estourando De 40 a 140 Pra 35 a 135 Mas agora escala com 5% a mais do AP Ok Tamanho da área de ação Aumentou em 25 Agora os enraizamentos Do E com alcance máximo Serão sempre atingíveis com o Q Isso aqui é tirar uma redundância Do kit dela Que antes O seu L tinha um rende Um pouco maior do que o do Q Então esse aumento de 25 de rende É excelente pra Nico Que é uma das fraquezas dela Alcance E obviamente Que ajuda ela a poder combar melhor E agora O tomatinho da selva O que agora causa 30 a 70 de dano adicional A monstros Isso vai ser nerfado Provavelmente Isso aqui com a mudança Que a gente vai ver embaixo Fazer a Nico Destruir a jungle Seja a Nico jungle mesmo Ou seja a Nico lane Que vai jogar jungle Agora usar o Q Além do alcance máximo Fora que a habilidade seja conjurada Com o alcance máximo Em vez de fazer que a Nico Avance para conjurar Significa que se você clicar Fora do seu alcance Ela não vai andar E castar O que é muito melhor Muito mais gostosinho Assim Nico controla a Nico O W dela Após a conjuração A Nico pode reativar Pra controlar o clone Muito melhor Estilo champ Nico engraçada O clone agora Reproduza as animações E os sons da dança E sobrevive enquanto eles durarem Esse vai pegar a galera de surpresa Primeiro você pode virar Três galinhas Três ward Três galinhas Não duas Duas ward Duas galinhas Ataques fortalecidos Causa 50 de dano adicional A monstro Isso é a passiva dela De três hits Então a Nico agora Ela tem também Esse on hit aqui Na jungle Então ela dá mais dano Com o Q E dá mais dano Com o W Na jungle Provavelmente vai fazer a jungle Muito rápido Nico é uma só O clone da Nico Suge 100 unidades À frente dela E não mais diretamente Sobre ela Então Como o clone Sempre surge na frente Mas por mais que ela Fique invisível É pra você brincar Com isso aqui Farpas emaranhadas O dano também Diminuiu o dano base Mas aumentou o scaling E a ultimate Mudou completamente Essa aqui É a maior mudança Do kit Da Da Nico Tá Ah eu falei o contrário É que antigamente O clone sempre era na frente dela Agora o clone é em cima dela O que é muito melhor Porque aí você não tem como saber Tão fácil Qual que é o clone Então eu falei o contrário Perdão rapaziada Agora o clone ele é Do ladinho dela Não é na frente Então você não tem essa Situação Então ó Após que era A ult dela Mudou Após que ela analisar Por 1.25 segundos A Nico Pula E joga Pro ar Todo mundo junto com ela Por 0.6 segundos Depois ela esmaga o chão Com todos os inimigos Causando dano mágico Atordoando Por 0.35 segundos O tempo de recarga Foi de 90 Para 120 105 90 Dano mágico De 200 A 650 Para 150 550 Com menos scaling Agora E a Nico Não recebe mais escudo É óbvio que Isso aqui é muito melhor Por que? A fraqueza da ult da Nico É que as pessoas Poderiam flechar Porque antes ela subia Ganhava o shield Descia e destunava É muito melhor Ela subir e levantar Os alvos com ela Porque ela garante Que eles vão tomar Tanto a levantada Quanto o stun E obviamente Isso é muito bom Com o Yasuo Porque comba Muito fácil Então Do nada A Nico É um champion Eu estou te falando Isso aqui Não existe Praticamente nenhuma hipótese Da Nico Não ficar roubada Com isso aqui Estou avisando a vocês Assim como foi o caso Da Anne Que eu falei também Assim como o caso Da Aurelian Sol Eu espero sempre Sair os números finais Para poder falar É Completamente impossível Que esse kit Não seja absurdo Isso aqui é muito Muito além Do que a Nico Já teve Todo mundo vai tomar O R Para as primeiras semanas Vai ser incrível Vai dar para jogar Mid Vai dar para jogar Top Provavelmente AD Sup Você vai jogar Em qualquer lugar Ela vai estar muito forte Vai ser route fixada Provavelmente Depois que sai Vocês vão ver A Trox Finalmente lembraram dele O dano físico adicional Da passiva dele No auto ataque Era 4 a 10% Da vida máxima do alvo Agora é 4 a 12 Com base no nível Da vida máxima do alvo Então Resumindo O mid late game dele Ficou melhor Porque Antes vamos supor Que no nível 1 Ele dava 4% Da vida do cara No nível 9 Era o meio termo Aqui né Então daria tipo São 6, 3 né Seria 7% E no nível 18 Ele daria 10% Da vida máxima do alvo Agora ele dá 4 Aí você faz a conta 8% Então ele ganhou 1% no mid game E ganhou 2% No late game É muito pouco Tipo Se for matematicamente falando Ele é igual O early game É o dano da passiva 1% a mais No mid game E 2% a mais No late game Aniculador de mundos Velocidade de movimento adicional De 50% A 80% 60% A 100% Isso aqui é bom Ele ganha move speed É bastante move speed É tipo 10 move speed Depois 15 Depois 20% De move speed É muito legal Mas Eu não acho que isso aqui Habilita o atrox No meta com corta cura Tão presente Dá pra jogar de atrox Ele não é aquele atrox Que vocês sabem Que eu tô falando Mas como vai ter Muita mudança de item No próximo patch Quem sabe aí O atrox não aparece também É um campeão Que é muito sensível A mudança de item A Mumu O W dele Que é o desespero O dano mágico fixo Foi de 12 a 28 Pra 20 em todos os níveis Isso aqui é um buff Gigantesco Porque o que acontece Ele ganhou 8 de dano Por segundo No nível 1 E você não vai upar O W Praticamente não tem Nenhum motivo Pra você upar o W Já não tinha Agora você não vai upar mesmo Você vai upar É que eu quer Pra mim Isso é muito Muito mais tranquilo Pra Mumu E além disso O dano mágico Porcentagem de vida Por segundo Do W dele Foi de 1 a 1.6% Pra 1 a 2% Da vida do alvo Por porcentagem Resumindo O que isso aqui muda Isso significa que O Mumu Ele vai ter mais dano No nível 1 Ele vai escalar melhor Porque ele vai ter mais dano Em porcentagem Porque o 8 de dano Você não vai sentir Cara É sensacional Tipo Eu não sei o que Eles estão falando aqui Eu tenho de baboseira Mas tanto o Mumu Jungle Como o Mumu Suporte Vou ficar Ainda mais forte Já é um campeão Que é viável Então Não sei o que Tanto de baboseira É isso aqui Que a Rush está falando não É um mega buff Tá É um buff Potente A Belvestre É um dos campeões Mais perigosos Perigosos do LoL Pra mim Em relação a buff E esse aqui É um buff gigante O crescimento de dano De ataque dela Na verdade Diminuiu em ponto Ponto 2 O que é bem pouco Se você olhar Durante toda a partida Bem pouco mesmo Mas O Q Que é o impulso Do vazio dela Agora tem 20% De dano A mais Do que já tinha Em monstro Nem precisa de falar Que isso aqui Faz o clear dela Se tornar Infinitamente Superior Por que? Porque o Q Dela muitas vezes Passa em todos os minions E Todos os monstros Porque não é minion Minion da lane Passa em todos os monstros E ela pode dar 4 vezes Então Isso aqui acelera muito Um clear que Já não é tão ruim Esse campeão Está perigoso Ele tem build No meta Ele abusa de build Tipo estilo viego Que é você pegar tipo Matacrakens, Black Cleaver Ou outras Até manopla ele faz Então Pra mim Esse é um dos maiores Buffs do Pets E não o maior Eu nem acredito Que isso passou Pra ser bem sincero Belvete já é forte Rapaziada Se vocês estão jogando LoL ultimamente Vocês devem estar vendo Bastante Belvete O segredo da Belvete Na minha opinião Toda vez que você quiser Picar Belvete Você pode picar Na maioria dos jogos Ela funciona Mas existem 3 campeões Que eles funcionam Em relação a draft Hoje em dia Nesse meta De forma muito similar Que é a Belvete O Mestre E o Viego Se o seu time Não tiver nenhum engage E não tiver tank Provavelmente É uma ideia ruim Você jogar com esses 3 Entendeu? Não sei que você seja Muito bom O mono etc e tal Quando você já tem Um suporte Tipo Nautilus Fica muito mais fácil Jogar de Belvete De Viego E de Mestre Porque os 3 Eles não tem muito CC A Belvete É o que tem um pouco a mais Dos 3 Porque o Viego Ele tem um stunzinho Meio meia bomba O Mestre não tem A Belvete tem a rabada Que é da hora A rabada é forte Mas ainda assim Ela fica perfeita Se você já tiver Muito controle de grupo Na sua equipe É a perfeição pra ela Jinx Isso aqui é Totalmente É Placebo Isso aqui não faz Nenhum sentido Isso aqui na verdade É uma piada Eu vou ler pra vocês Porque piada A gente gosta A gente gosta de rir A vida é feita disso Jinx é uma das atiradoras Mais fortes do LoL E como resultado disso Trouxemos um pequeno enfraquecimento Para colocá-la no mesmo nível Dos outros campeões Da mesma função Atributos Base Crescimento de dano de ataque 3,4 Para 3,15 Isso aqui é uma sacanagem Não tem nenhum sentido Não tem nenhum sentido É o tipo de coisa Só pra vocês terem uma Uma ideia Do quanto que é isso Se o cara tá tirando 0.25 De dano Por nível E você vai do 1 ao 18 Você upa 17 vezes Então no final Ele tá falando Eu acho que a Jinx Tá muito forte Eu vou tirar 4 de AD Dela no late game É 4 de AD que dá? Porque é 0.25 Vezes 17 4,5 de AD 4,25 É, 4,25 Não dá 4,5 não Dá 4,25 Porque é 17 Vocês estão fazendo Como se fosse 18 Só que você não upa Você upa 17 vezes Se eu não upa 18 vezes Mas então assim Pra mim É só você olhar Se o campeão Funciona ou não Com menos 4,25 de AD Leite game Significa que Nível 1 Ela é igual Nível 9 Ela tem 2 de AD a menos Nível 18 Ela tem 4 de AD a menos Não é isso Você jogou contra a Jinx Recentemente? Você acha mesmo Que ela não vai te matar Por 2 de AD No mid game Não é isso Aí você me fala Por que, Diogo? Por que? Por que que eles não mexem Na Jinx? Qual que é o problema? Qual que é o mistério Que eles não mexem na Jinx? O que será que aconteceu Com O League of Legends? Pra eles não mexerem na Jinx? Não sei Mas assim Eu gosto de Jinx do Metal Eu só não gosto de Jinx tão forte Kayle Então O outro mini rework É o da Kayle E inclusive O da Nico Ele chama muita atenção Porque ele é um Um rework Muito vistoso Entendeu? Ele é um rework Que chama muita atenção Sabe? Mas o da Kayle É muito legal também O da Kayle Ele é um rework Que a gente considera Mais conceitual Entendeu? Ele não é tipo É menos conceitual No caso Ele é mais Prático Porque o da Nico Você mudou o conceito dela O da Kayle Está mudando Tornar o mesmo conceito Mais prático Como assim? Eles vão nerfar algumas coisas E buffar outras O E dela Multiplicador de poder de habilidade Ou contato Perdeu 5% de scaling Mais O dano da onda Da passiva E se vocês entenderem Como é que funciona Ó O E dela Ela pega a espada E joga no cara Uma onda de fogo Só que A Kayle Tem uma peculiaridade Eu vou até abrir Pra vocês Pra vocês entenderem Como que funcionava a Kayle Ela te dava uma escolha Aqui dá pra dizer Esteja o atualizado Já está atualizado aqui Mas Vai dar pra gente Entender um pouquinho Deixa eu ver se já está atualizado Eu vou saber Pelo poder de habilidade 25% Quanto que está aqui 20 Já está atualizado Eu vou mostrar o antigo Pra vocês Como que era a Kayle Antiga Ah não Ele só mudou Praticamente só mudou Deixa eu ver Ele nem está aqui ainda Mas resumindo Você podia escolher Se você upava de Kayle O Q Mais Ou É O que que te dava o Q Se você upasse ele mais Você ganhava Mais slow E mais dano Menos cooldown Mais custo de mana Que é irrelevante Aí você fala Ah Djokou Mas por que Que eu uparia o Q Mais do que o É É porque assim Além da Kayle Do 1 ao 6 É você Tomar 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 Não tem o que fazer A maioria das lendas Você vai tomar De que o cara seja tão fraco Quando você é liguinho Mas Se você upar 3 pontos no Q Ou upar mais o Q Você vai conseguir lidar melhor Com a onda de Minions Vai conseguir pokear até o cara Porque você vai ter slow E tal Poder farmar um pouquinho melhor Embaixo da torre Se você optasse por upar O É Dela O que que você ganhava Com isso Você ganhava duas coisas Você ainda ganha né Você ganha Tanto O dano a mais No É dela Que dá um dano a mais De vida perdida do alvo Que vai de 8 a 10% Mas você também Ganha mais dano No É dela Não é dela não No auto ataque dela Perdão Porque quando Ela dá os auto ataques dela Ela vai ganhando Essa Esse dano mágico extra Ela tem a parte passiva E a parte ativa O ativar É o dano Em velocidade de vida do cara Mas ela vai ganhando Auto ataque extra Conforme você vai upando Esse skill Então A onda dela O dano base Da onda dela É o dano Que você está upando do É Então se você achasse Que você ia ter uma lane Muito fácil Você upava o É E não o Q Então você tinha Essas divergências Na Q Por que que eu estou falando Desse tanto de baboseira Que estão falando Pô você está ficando maluco Não, eu sou maluco É diferente Por que que eu falava disso Porque isso mudou um pouquinho agora E inclusive nem está ali Vocês estão vendo que Esse aqui está um antigo O antigo Quanto mais pontos Você colocava aqui Quanto mais pontos Você colocava na skill Mais dano você dava Agora não é assim Agora Sim Você ganha Seu multiplicador diminuiu Mas agora o dano Da onda da passiva Ou seja Não do dano do É A parte passiva Não é mais Baseado no nível do É E sim baseado No nível da campeã Nos níveis 11 aos 18 E o dano foi de 15 a 35 Para 20 a 41 Tá, vamos lá Ainda vale a pena o Pau É? Provavelmente Na lane phase Não Mas o que significa isso aqui O que é pior O que é melhor Na free lane é pior Porque seu Pau É Mas Por outro lado Ela continua atrelada Ao scaling de nível E se considerar E se você chegar No nível 11 Provavelmente Você teria O Pau do QE Acaba sendo Elas por elas E um pouquinho Melhor no late game Vale a pena o Pau W? Não sei Porque agora Você continua ganhando O dano de Porque o Pau É Ainda de dar o dano De execução Mas Provavelmente As pessoas vão O Pau O QE Na lane agora Acho muito difícil O Pau É O que você ganha Com o É Se você optar por isso Caso você queira fazer isso Vai ser óbvio o dano E vai diminuir O cooldown do É Que também é bom Mas que não chega A ser tão bom Quanto era antes As pessoas vão experimentar Nos próximos dias E a partir disso A gente vai descobrir O que vale a pena E o que não vale Essa mudança Ela é uma mudança Que não tem nada a ver Com o kit Tá Esse que é o negócio A mudança de baixo Que é a mais incrível Sentença divina Tempo de conjuração 1 segundo e meio 0.5 segundos Isso aqui é um buff Gigante na Key Porque Qual que é a lógica Da Key O ult dela Fica muito melhor Na teoria Se você Ou Ulta outra pessoa Ou Ulta no último nível Do escuro dela Por quê? Porque se o escuro dela Tem um segundo e meio De cast Que ela fica rodando Lá com os anjos Na espadinha e tal Que ela não pode fazer nada Se você Ultar outra pessoa Aquela pessoa Ela está invulnerável E ela pode bater Por isso que Por muito tempo O combo competitivo De Kay Era Kay Ou Kaisa Porque ela Dava o R Na Kay A Kay A Kay Pulava na backline E ela batia O tempo da ult Da Kay Que a gente vai ver aqui Free O que era Praticamente suficiente Para matar alguém Porque não tinha o que fazer Você não consegue matar Você pode no máximo Dar um exauste Então Passar de um segundo e meio Para 0.5 segundos Significa que Número um Se a Kay Quiser se ultar Mesmo no early game Ela vai conseguir Bater no cara Ultada E isso é excepcional Se você pensar Qual que é o Game plan da Kay Que é Ganhar por nível Então Se ela tomar dive Ela se ulta E vai conseguir Bater no cara O range dele Aumentou Foi de 525 Para 675 675 775 E a Kay Não reduz mais O alcance dela própria Quando ela usar a ult Nela mesma Que era algo Que ela fazia Para poder acertar Outro ataques Bem A duração da invulnerabilidade Passou de 2 segundos 2,5 e 3 Para 2 segundos E meio padrão E o intervalo Até as espadas cair Aumentou um pouco O dano mágico Foi de 200 a 500 Para 200 a 400 Mas escala um pouquinho Menos com o AP Resumindo Antigamente A ult da Kay Durava de 2 2,5 e 3 segundos Agora é 2,5 sempre Mas o cash time Diminuiu para 0,5 Isso significa Que no nível 6 Se a Kay O SEAL está Ela tem 1,5 segundos De invulnerabilidade Que ela pode bater E isso é incrível Isso É de longe A melhor coisa do kit O resto é Fugase Ela continua Muito forte Late game Continua Aí o cara falou 2 segundos Não cara Faz a matemática Básica do bagulho Se a Na verdade não É 2 segundos mesmo Falei Eu que fiz a matemática Horrível É 2 segundos Antigamente Ela tinha 2 segundos e meio Late game Agora ela tem 2 segundos O tempo todo O que é muito melhor Porque late game Para ser bem sincero O meio segundo Late game Você não vai sentir falta Você quer chegar lá Você quer chegar lá Mais do que tudo 2,5 no late Não Porque ela tem 0,5 de conjugação Do mesmo jeito Ela tem 2,5 de conjugação Do mesmo jeito É 0,5 Perdão Então é 2 segundos No late Do mesmo jeito Agora tudo é 2 segundos Considerando que As builds daqui Eu vou envolver Attack speed E vai ter bastante Late game Ou muito AD Vai ter dano Nesses 2 segundos Para fazer o que Ela tem que fazer Então Resumo Mesmo no último nível Antigamente durava 3 segundos E ela ficava 1,5 Castando Então ela ainda Antigamente Tinha 1,5 Só de ação Agora ela tem 2 Gente Ó Esse é o tipo de buff Que parece que é Sei lá Pouca coisa Mas é muito relevante Porque ele Do nada Faz esse champion Ser extremamente Mais inteligente Em tudo Vocês vão É o tipo de buff Que Quando você joga contra Você sabe que alguma coisa mudou E você não consegue entender Exatamente o que é Até você jogar Aí você entende Que é muito melhor Vocês vão ver Com o tempo O da Kayle Não vai ser aparente Os olhos todos Vão dar na Nico Mas a Kayle também Vai ficar Infinitamente mais forte Sion Esse aqui Eu entendo o porquê Mas é meio que Eles estão dando Tipo Um tanto de desculpinha Ali em cima O resumo É que o The Boss Joga de Sion E ele faz um tanto de play Principalmente com o Sion Letalidade dele Então o que eles fizeram O decaimento de vida do Sion Foi de 2 para 19 1 de vida por nível Para 2.2 2,3 Até 24.4 1.3 De vida por nível Resumindo Ele fica menos Ele decai mais rápido Do zumbi É bem mais No final do jogo Parece que não faz diferença Mas faz Porque esse aqui É o que leva a torre Esse aqui é o que mata o cara Eu acho a passiva do Sion Muito forte Mas de novo É algo que Eu nem mexeria desse jeito Eu acho meio esquisito Swain Outro campeão Que não faz nenhum sentido A Riot estar mexendo Esse aqui realmente Não faz sentido Porque pra mim O Swain é um campeão Que está num momento Incrível É um campeão super forte Eu realmente Não sei porque a Riot Está Bufando o Swain Cara É inacreditável Tipo Eu não acho que ele está Estourado Mas ele está forte Está sendo jogado competitivamente Vai aparecer no MSI Vocês vão ver Esquisito Dano mágico 60, 140 65, 145 Escala um pouquinho mais Com poder de habilidade Dano adicional pro raio 12,52 Pra 15,55 Escala um pouquinho mais Dano mágico máximo Foi de 108 A 348 Pra 125 A 365 E escala 10% de AP E escala 10% de AP a mais Assim Isso é bom Pro Swain Literalmente Todas as lanes E Se você não entende Por que que o Swain é bom Em todas as lanes É porque isso vai aplicar Na wave inteira Entendeu Tipo Você vai conseguir Praticamente aplicar isso Na wave inteira Pelo menos nos Minos da frente Os de trás Talvez não Porque o cone vai abrir Mas tipo Nos Soldadinhos Você vai conseguir Acumular Facilmente na lane Então É bastante dano É bastante dano E Sobre o Swain ter ou não dano É que o Swain é um campeão Que Ele funciona de uma forma Muito específica Que é te dar o checkmate Com a ult Na ult Ele faz acontecer Não é pra ele ser um campeão Danudaço Mas Isso aqui é legal Isso aqui é bem legal Talia Essa aqui é uma mudança De qualidade de vida Então eu vou ler O que a Rush está falando Pra depois explicar Na atualização parcial Da Talia Que foi aquele rework Que eles deram Que fez o tempo Ficar incrível Limitamos a habilidade Que é o mesmo Que a Nico está tendo Que é o mesmo Que o Olaf teve Limitamos a habilidade No mesmo escopo No caso Limitamos a habilidade Dela de ter uma fuga Garantida Construindo paredes Durante a conjuração Da Ultimate Tinha um sucesso nisso Mas em outros casos Parece que a campeã Está sendo punida Quando não consegue Perseguir alguém Que atacou recentemente Como gostamos Da situação Onde ela sai surfando Para cima dos inimigos Vamos aliviar as restrições Bloqueio de conjuração Antigamente A Talia Antigamente Recentemente A Talia Não podia usar o R dela Se ela tivesse Tomado dano Por 3 segundos Ou causado dano Por 3 segundos Agora A Talia Ela tem Uma única restrição Que é tomado dano Por 3 segundos Para você entender Como isso funciona É o seguinte Quando você Tomava Tivesse tomado dano Ou causado dano Com a Talia A sua ult Ela ficava Ela tipo Apagava o ícone Não tinha como usar Desabilitava Entendeu Agora O que a Talia Pode fazer É o seguinte Ela começou a ganhar A luta E os caras Começaram a correr dela Você continua dando Q Skill Q Skill E a hora que você Vê um ângulo Para ultar Você ulta Fechando os caras Ou ulta Para acompanhar os caras Obviamente Que isso aqui Vai levar a uma situação Engraçadinha Vocês vão ver isso Com certeza Que dependendo Do case Que você der O cara vai ligar O Q O Q das pedrinhas E vai apertar R E o que vai acontecer Porque A mudança É só para ela dar Chase no cara Para poder usar o R Para dar Chase no cara Mas Obviamente Que um cara Vai fazer essa play Do mundo Vai ficar Oh Porque ele vai ligar o Q Dá o R Vai pegar a pedrinha No cara E matar o cara Isso vai acontecer Vocês sabem que vai E é muito legal Porque É o tipo de mudança Que não vai quebrar O campeão Não vai quebrar o campeão De forma nenhuma Mas vai ser legal Vai ser legal Uma vez ou outra Você vai conseguir Dar Chase matar um cara Você vai conseguir Dar esse QR Que eu falei Legal Boa mudança É o tipo de coisa Que eu acho Que abre bastante Agrada quem joga E é uma mudança simples Para mim Essas mudanças Tipo a do Sion Isso é coisa de vagabundo Com todo respeito Não mexe com isso não Mexe com isso não Não faz isso Tipo isso aqui Parece que o cara Só quer inventar uma coisa Para nerfar Isso aqui Não é legal Agora Essa aqui É a mudança legal Mudança inteligente O cara Pensou O cara falou Hum Eu joguei Estali E senti que isso aqui Faz falta Eu conversei com alguém Que joga Estali E senti que isso aqui Faz falta Vamos entregar Isso para Estali Mudança do Trandall A do Trandall É um reverte De um nerf Que ele tomou Na ataque speed Base De ataque base Dele Ano passado A questão do Trandall É que Ele é um Grande mistério Para esse patch Era muito Para o Trandall Estar jogando Nesse patch Que rolou Recentes Nos patchs recentes Porque Ele é um anti-tanque E você tinha Sejuani no meta Que o Trandall É um predador Dela Natural Ele joga bem Contra Mal'Kai Ele joga bem Contra Olaf Que aparece Às vezes no top Ele joga Decente Contra Vai Ele joga ok Contra Nautilus Contra Caçante Então Tem muito pique Deveria ser um pique Que o Trandall Joga contra Bastante Mas Ele foi tão nervado Com o tempo Que ele não conseguiu Acompanhar esses campeões Então a Red Devolveram um pouquinho Do poder dele Para mim O Trandall Ele tem o melhor momento Dele Quando ele está Forte o suficiente Para ser um counter-pique De tanque E não está tão forte No fato de ser um blind Para mim Quando o Trandall Fica esquisito É quando as pessoas Começam a blindar Trandall Pegar o campeão Cego Sem ver a matchup E dá certo É quando ele está absurdo Todo mundo Que jogou um tempo Já sabe que Já jogou contra O Trandall Na época ele estava forte O cara só blindar E passava por cima Eu não acho Que o Trandall É um campeão Necessariamente fraco Ele tem seus pontos legais Mas é muito estranho Ele não ter aparecido Esse meta Isso é algo estatístico Porque deveria ser o meta Para ele counterar Deveria ser o meta Para ele exercer a função dele E como ele não exerceu Eles deram 0.07 De velocidade de ataque base Para ele Que é bastante Porque como é ataque Speed base Afeta tudo E devolveram também Deram um pouco mais de mana Para ele Que é legal também Foi de 281 para 340 Não acho Que Isso aqui vai mudar Radicalmente Mas é o primeiro De muitas mudanças Que pode trazer ele Para fazer acontecer Vole Para mim Campeão Que deveria estar Sendo pensado Um mini rework Porque Eu não considero Que o Vole Agora Ele Vai voltar Para o meta Tão cedo Tipo O que faz o Vole Ser forte Ele é um campeão Que é claramente Para você Que talvez Nunca parou Para pensar Quando você joga Contra e contra O Vole Ele é Obrigado A ter Um early game bom Ele é Obrigado Quando você Picou o Vole Bear Na sua fila Você Pegou aqui Deixa eu pegar aqui Não tem o caderninho fácil Aqui Mas sei lá Você assinou o seu contrato De Vou jogar De urso Se você Não ganhar O early Muito Você vai ser Inútil Assinado Joga mais Suza Então tipo É isso rapaziada É assim que você se sente E ainda mais Se o campeão Está do outro lado Ele consegue lidar Com você early E escala muito mais Que a maioria Então Antes O Vole Também tinha isso Mas existia o meta Para o Vole Existia o meta De dive Absurdo e tal Agora Dá para dive Dá Mas cara Tanto que o Vole Para mim O Vole Que funciona É o Vole AP top Esse eu acho Que é legal Esse eu acho Que é decent Mas Jungle Que é a posição Que eu acho Que é a mais legal Para ele Não rola Além disso Tem o detalhe Dos itens Não serem tão bons Para o Vole Hoje em dia Já teve metas Onde os itens Eram melhores Para ele Que é esse aqui E isso eu acho Que não vai mudar Tão cedo Na minha cabeça Então o que eles fizeram Dano físico do Vole 5x105 Manteve o base E vai escalar 1% a mais A vida dele E o quanto Que ele cura De vida perdida Quando ele der Duas vezes O W no cara Aumentou De 1 a 3% Pois é Isso aqui Vai mudar Tipo 0,5% Do taxa de vitória Vai Isso aqui é muito pouco É o tipo de coisa Que eu falo Que não precisava Entendeu Para mim Se o buff Não for relevante Que nem esse aqui Nem faz Perdição de elite Com a passar do tempo A perdição de elite Acabou ficando menos satisfatória O item ainda é popular Entre os principais usuários Mas queremos Que a compra Seja tanto satisfatória Quanto mais viável Como opção De poder de habilidade Ganhou 10 de AP Aí você me fala Joko O que significa Um item Ganhar 10 de AP Vai ficar viável É que assim rapaziada É 10 de AP É muito pouco Vários 10 de AP Fazem o item Ser baludo Aos poucos Mas vocês sabem Quanto que vale 1 de AP Para você entender O que é o 10 de AP Como que faz esse cálculo Sabe como que funciona Vamos ver se o pessoal do chat Eu vou colocar Se você aí de casa Também sabe Como é que você faz Vamos lá Qual que é o item base Do AP É o tomo amplificador Não é É o item que você Tipo Que você compra E que só tem AP O tomo amplificador Ele te dá 20 de AP E ele custa 435 de Gold Uma temática básica Se você pegar 435 de Gold E dividir por 20 Quanto que você acha Você acha No caso 21 O cara está fazendo O xe já está fazendo as contas Você vai ganhar No caso 21.75 De Gold Por status É isso não é Ou esse é o total dele É isso não é 21.35 Que vai dar 20 vezes 20 É isso mesmo 21.35 Então Se você ganhou 10 desse status Na verdade você ganhou A metade do tomo Então é como se o seu campeão Quando build a perdição de elite Ele está Ganhando em eficiência de ouro 200 de ouro Essa é a ideia Entendeu Então se é metade do tomo Vai ser metade do valor 200 e pouco Né É legal isso Show Assim Esse item já foi Embufado duas vezes E tem campeão Que ainda Usa O item O Victor pode usar Fizz pode usar E gosta Echo Com certeza vai querer usar Evelyn Usa Elise pode usar Passadinho pode usar Então Aí o cara falou Mas o item não dá só AP Sim O item não dá só AP Mas eu estou falando Que o Gold dele melhorou Exatamente por isso E assim Isso aqui não faz O item se tornar viável Na minha opinião Para mais pessoas Só faz quem usa Ficar mais forte O que que faz A elite bane Ser melhor ou pior É uma questão Pura e total De quando você build ela Atualmente A maioria dos magos Não tem espaço Para build a elite bane Dos três primeiros itens Está tudo bem Eu acho que assim Está ok Não vai ser Um item que você vai tirar Outros itens Para fazer acontecer Sabe Você não vai querer Fazer um abraço Um abraço Do arcande Vai querer fazer Ação das eras Vai querer fazer Void Staff Vai querer fazer Rabadon Depois você build a elite Chama sombria Tem muitos itens que São prioridade Ao invés da elite bane Bane lá no final Roda de emotes Expandida Ajustes no arã Que são muito relevantes Inclusive para você jogar Um v1 no arã Mas eu não vou ler O Clash Da Copa do MSI Chegou Legal E agora a gente Vem para denúncias Primeiro que Você vai ter Três mudanças Nos sistemas comportamentais Denúncias de jogadores Agora é possível criar E atualizar denúncias Ao longo da partida Para o cabo da partida Tchau E agora é? Tchau E aí Tchau Eu não consigo entender Eu acho que eu devo ser Maluco Porque É tipo assim O cara me trollou Eu dou base Aí durante a partida Eu abro um bloco de notas Dentro do jogo E falo, agora Aos 3 minutos e 45 O meu jungler, ele digitou Você é bobo pra mim Logo, esse ban Eu tenho mais razões pra banir no final Fecha a janelinha e continua jogando É isso que vai ser? Vai ter uma janelinha no seu jogo Pra você continuar digitando o report do cara durante o jogo É isso que eu entendi Meio possível atualizar na tela de fim de partida Caso a sua opinião mude Não, 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 não Não vou mais Esse cara aqui foi ter um comportamento tóxico Mas ele me carregou Ou você perceba algo novo Não, esse aqui é um meme do caramba Pelo amor de Deus Eu não sei como o cara considerou que isso era uma boa ideia Se for do jeito que eu tô pensando Vamos ver amanhã Consolidamos as opções Agora a troca de silenciamento Consolidamos as opções de silenciamento Em um novo painel Que pode ser lançado no placar Logo abaixo do botão de denúncia Ah, tá aí no tab O botão de denúncia Silenciar todos e auto-silenciamento Adicionamos controles para as opções Silenciar todos e auto-silenciamento Eles podem ser encontrados próximos aos feitiços de invocador E ao retrato do próprio campeão Legal, né? Porque você tem um botão Que você pode fazer o barra-defen Que você já podia fazer no comando Legal porque tá começando Mas assim É muito esquisito Isso que tá acontecendo com a Earth Eles estarem tentando Cara, é como se eles tivessem tipo Sei lá, você tem um copo que ele tá furado Com vários furinhos Que é o problema que você tem Você continua colocando água lá dentro E mais água pra ver se ele para de vazar Que é difícil demais Mas tá bom Não vamos falar de gente de voz Correção de bugs Meu amigo É bug que não acaba mais Eu dei uma lida A maior parte dos bugs aqui De todos, né? Tem muito bug de som E alguns bugs Tipo o do mouse a hack é legal O do Lee 5 Ele pode conjurar o W nele mesmo Tem algumas coisinhas legais Algumas correções de bug Por exemplo Das falas do Jarvan Várias de falas são colocados E alguns de animação Que você pode cancelar Mas que os ensinam melhor E óbvio Correção em bugs de skin O sabre de luz do Mestre O Escolhido Não desaparece mais Depois de conjurar o E dele E morrer e ressurgir Os efeitos visuais Da espada de Mestre O Escolhido Não desaparecem mais Durante o R O indicador R Extinto assassino De Kaisa Fliperama Disparos Helicais Não é mais renderizado Sob terrenos intransponíveis O que era um problema Que aparecia dentro Como se pudesse clicar dentro dele O elemento do impulso Não atravessa mais Próprios efeitos Quando ela só flintidão O que é esquisito Os efeitos visuais Aurelian Sol Dragão da Tormenta e Mek Voltaram a desaparecer Ou conjurar o R Ah, isso era um bug Que estava acontecendo Todas as skins do Volibear Não ficam mais Com efeitos visuais Persistentes do Begon Da animação interrompida Que é muito engraçado também Então eles estão tentando Porque Aí você fala Por que que eles Por que que será Que eles vão corrigir A skin do Aurelian Sol A da Kaisa A do Mestre A do Voli Eles não acham Que é muito Vocês tem noção? Ó Quando você lê a parada Você tem que tentar entender O que está Realmente o contexto Da parada Do nada As correções são Em Mestre I Kaisa Aurelian E Vole São esses quatro campeões É porque na realidade Tem muita skin bugada Rapaziada E é meio que absurdo Porque você paga pela skin Entendeu? Então você paga Por algo bugado O que é estranho Isso E aí eu acho Que quando eles produzem Essas novas skins Eles conseguem olhar E falar Vixe rapaz Tinha um monte de coisa errada aqui E aí eles vão E resolvem Não é coincidência Que os quatro campeões Têm skins novas Muito bonitas Eu estou olhando aqui Pô Muito da hora As splash arts Achei muito bonitas Essa temática De tinta sombria Pra mim é sensacional É a temática Tipo Mais bonita Que eu vi em muito tempo O Aurelian Lançou o absurdo O Yasuo incrível Colocaram O Yasuo Tinta sombra O Yone Muito legal As splash São incríveis Esse que parece o Renga Mas é beleza Sensacional Não tem nem o que falar Mas Obviamente Que tem coisas Que tem que ser arrumadas No jogo Em game Elas não são tão bonitas Assim A do Aurelian Legal A da KS Também São tão bonitas Quanto parece Do Yone E do Yasuo São bonitinhas Assim Mas enfim Esse foi o patch 13.9 Último antes da pré-temporada Ou melhor Da meia temporada Lembrando que o vídeo De meia temporada Sai amanhã Quinta-feira Dia 4 do 5 Bom De falar dos itens novos Espero que vocês tenham gostado Um beijo Um abraço E até a próxima Tchau Tchau